Estou na sua casa E aí Vamos lá Estou na sua casa, tem que ser O João Vitor mora aqui Estou entrando Aqui é a mãe dele E aí, tudo bom? Tudo bom Aqui é um quarto, ele é igual É o quarto dele? É o quarto, o quarto dele é igual É o quarto do João Vitor Ficou sozinha, eu corri lá pra minha mãe Com medo da chuva Estava entrando na água depois de casa Um rapaz aqui de Cariúz Ele mandou pra você, 50 reais Ele disse que gostei muito de você E conhece você Falou que é pouco, mas foi de coração, tá bom? Ele disse, não Muito obrigado por esse dinheiro Que Deus lhe abençoe Ele lhe dê em dobro Que nunca falta nada na sua casa E é isso Muito agradeço de coração Porque a dificuldade é grande, né? Pra sustentar essas crianças de roupa Calçado As coisas você tá vendo Como é nossas condições Que nem um morro a gente não pode comprar, né? Porque Pra gente comprar um morro Vai faltar o pão dentro de casa Aí a gente não A casa também é pequena Pra colocar um morro Aí é tudo desse jeito Quando a gente vai dormir Aí coloca o colchãozinho no chão Aí ele se deita no colchão E eu me deito mais Ele na outra cama de cima Aí é sempre assim pra gente E eu me deito mais E eu me deito mais